E aí galera da Web Rádio Nova Visão, nós somos a Voz da Rosa de Sarão e a gente está junto com vocês aí, é muito bom. Queremos que Deus abençoe vocês a cada dia e que a gente possa estar junto sempre na presença e na graça dele. Valeu, Deus abençoe, grande abraço.